Veja, nesta edição, bancários de todo o país entram em greve por tempo indeterminado. Conheça a importância da certidão de nascimento. Os cuidados necessários na hora de adquirir o imóvel. Você sabe quanto o paraense paga de imposto sobre os produtos? Monsenhor Raimundo Possidoni se torna membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Cresce à procura por camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E emoção e fé marcam visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à comunidade carcerária de Belém. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 18 de setembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre greve. Os bancários de todo o país decidiram paralisar por tempo indeterminado a partir de hoje. Eles pedem reajuste salarial de 10,25%. E mais de 8 mil bancários paraenses devem aderir ao movimento grevista. A greve dos bancários é esperada pela população. Quem sofre somos nós. A gente precisa dos bancos. E todo ano é essa confusão na véspera do sírio. Então, quando se aproxima, a gente já tem que estar preparada. A gente não acostuma mais. O movimento é nacional e segue por tempo indeterminado. No Pará, 8.500 bancários aderiram à greve. 531 agências em todo o estado estão sem funcionar. Os servidores rejeitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos, que ofereceu 6% de reajuste salarial. Do ponto de vista das cláusulas econômicas, 10,25% de reajuste, que representa 5% de aumento real. O salário de ingresso, que é o piso nacional, nós reivindicamos o equivalente ao salário mínimo do DIESE, que hoje está em 2.416. Participação nos lucros e resultados de 4.929 reais fixos, mais 3 remunerações do bancário. Sexta, alimentação e auxílio-refeição de um salário mínimo cada. Além de segurança bancária, que nós queremos, continuamos reivindicando mais segurança bancária em todos os bancos, para todos os funcionários e clientes. E nós continuamos reivindicando, porque os bancos continuam se negando a investir mais em segurança bancária. Nas agências, apenas o autoatendimento está funcionando. Problema para quem precisava falar com o gerente. Eu vim a falar com o gerente, mas não tem problema. Mas vai ficar com problema? É, tem que ficar, mas depois resolve, né? O que nós tentamos dialogar com a população é que a greve não tem o objetivo de prejudicar a população, mas infelizmente sempre tem alguém que acaba tendo seus problemas mais agravados. Mas nós queremos resolver isso com a maior brevidade possível. E esperamos que a população nos apoie, porque nós também reivindicamos mais contratações de bancários para melhor atender essa população. Nós reivindicamos redução dos juros, redução das tarifas bancárias que são cobradas absurdamente da população. Então nós queremos aqui contar com a compreensão dos nossos clientes e usuários e dizer que a greve não é feita para prejudicá-los, mas sim para um direito nosso de reivindicar. E não somos nós que queremos fazer a greve. Mas infelizmente os bancos, por não atenderem, não negociarem, não atender as nossas reivindicações, nos forçam a utilizar desse instrumento legal e legítimo que é a greve. E as aulas na Universidade Federal do Pará deverão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 24, após quatro meses de greve. De acordo com a UFPA, nesta semana a reitoria fará um levantamento sobre a situação das unidades acadêmicas para montar um novo calendário que deverá se estender até 2013. O fim da greve foi anunciado no último domingo, após a aceitação do reajuste de 25 a 40% proposto pelo governo, divididos em três anos. O calendário do vestibular 2013 continua sem alteração e a prova será realizada em 9 de dezembro, conforme prevê o edital. Quem não possui certidão de nascimento não comprova o registro civil. Sem a certidão, não é possível a obtenção do restante da documentação básica, o cadastro em programas sociais, nem a matrícula em escolas ou abertura de contas em banco. Veja nesta reportagem a importância do registro de nascimento logo nos primeiros dias de vida. O registro é o primeiro ato civil da pessoa. É emitido gratuitamente em qualquer cartório e garante que o indivíduo seja reconhecido pelo Estado. É muito importante o registro de nascimento. Ele é o primeiro documento de cidadania. Sem a certidão de nascimento você não consegue exercer os seus direitos de cidadania. Qual, por exemplo? Ter outros documentos, ser contado nos programas de assistência social, programas de saúde que o município precisa implementar, precisa executar. Então você vai figurar, você precisa ter esse documento. Neste cartório civil de Belém, por dia são emitidas cerca de 100 certidões de nascimento. 80% de crianças recém-nascidas, como a da Júlia, filha de Mauro. A gente tem aqui mais uma cidadã brasileira. Sem esse documento, a Júlia, minha filha, não vai poder fazer nada no país. Ela não vai poder fazer concurso, não vai poder entrar no censo nacional. Ela simplesmente não existiria. Então a importância desse documento é incrível. Sem ele a gente não faz nada. Então eu estou fazendo o meu dever aqui. No segundo dia de vida dela, está aqui o registro. Além dos cartórios, existem postos em maternidades que oferecem o serviço. O prazo legal para fazer a certidão de nascimento são 15 dias. Quando a pessoa mora a mais de 30 quilômetros do cartório, chega até 3 meses. Se perder este prazo, o cidadão pode se registrar em qualquer etapa da vida. Mas deve vir ao cartório, acompanhado de duas testemunhas maiores de 18 anos, que confirmem a sua identidade. Para emitir o documento, existem alguns critérios. Se os pais são casados, apenas um deles precisa comparecer ao cartório e apresentar. A via amarela da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou pela maternidade. Certidão de casamento e um documento de identificação. Se os pais não são casados, o pai deve comparecer ao cartório, acompanhado com a via amarela da declaração de nascido vivo e um documento de identificação. Se o pai não puder comparecer ao cartório, deve fazer uma declaração autorizando o registro do filho em seu nome. Se a mãe não tiver essa declaração, ela pode fazer a certidão de nascimento apenas em seu nome. Se você tem um documento antes da faixa escolar, você não consegue nem entrar na escola. E nem ser contado, como eu falei antigamente, nos programas municipais, nos programas estaduais, quer seja educacionais, quer seja programa de vacina, quer seja qualquer outro programa do governo. É importante você figurar como brasileiro, como cidadão brasileiro, tendo o seu documento civil, que é a certidão de nascimento. O Tribunal Superior Eleitoral julgou mil dos mais de 3 mil recursos que recebeu de candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano. E a quantidade de recursos com pedidos de impugnação de registro, de candidatura ou de propaganda irregular deve aumentar nas próximas semanas. Os recursos recebidos neste ano representam cerca de 20% das ações previstas para o processo eleitoral de 2012. A previsão do Tribunal é receber mais de 15 mil recursos este ano. Com propagandas governamentais de incentivo à aquisição de imóveis, ficou mais fácil realizar o sonho da casa própria. Mas para adquirir o imóvel é necessário alguns cuidados, que pouca gente conhece. E a falta de conhecimento pode transformar o sonho em dor de cabeça. Para muita gente, a casa própria no Brasil sempre foi uma equação não resolvida. Desde os tempos do Banco Nacional da Habitação, que o país assiste ao agravamento da situação da moradia popular. Juros altos, corrupções, desvios de verbas, falências de construtoras e outros problemas, inviabilizaram as tentativas para moradia das classes menos favorecidas. Pesquisas do setor revelam que o Brasil apresenta uma carência de, no mínimo, 6 milhões de moradias. Com os novos planos de aquisição da casa própria apresentados pelo governo federal, o sonho volta à cabeça de milhões de brasileiros. Mas alguns cuidados são importantes. A maioria dos imóveis em Belém não são legalizados. As pessoas devem ter bastante cuidado na hora de analisar a documentação. Verificar a escritura pública, se a pessoa que está vendendo é de fato proprietária do imóvel. Já os imóveis novos, o principal é verificar a idoneidade da construtora. Se possível, visitar empreendimentos construídos por essa construtora para verificar o acabamento, conversar com a vizinhança, para saber se a construtora corresponde ao imóvel que está sendo vendido. Para os economistas, o planejamento financeiro é um cuidado indispensável. Primeiro entender que ela adquiriu uma dívida a longo prazo. E também está preparada para os imprevistos, como por exemplo, durante esse período ela pode desempregar. Então ela tem que ter uma reserva financeira justamente para cobrir esse período em que ela estará desempregada. Outra situação que é muito comum hoje em dia é assim, as famílias, elas se juntam para comprar um imóvel. Então você tem o pai e a mãe que é o provedor, mas você também tem os filhos que já estão numa idade economicamente ativa que acabam também colaborando com essa parcela. E aí a família tem que combinar, por exemplo, será que daqui a cinco anos esse filho não vai contrair uma família? Ou seja, ele não vai mais participar na parcela dessa renda. Então a família tem que estar muito atenta a tudo isso. A maior oferta de crédito imobiliário é destinada à compra de imóveis prontos, embora algumas linhas financiem também terrenos. Se for comprar à vista, tem que checar a documentação no registro de cartório para verificar se o documento condiz com o que foi apresentado pelo vendedor. Além disso, tem que checar a documentação do vendedor para que ele verifique se realmente a documentação condiz com o dono do imóvel que consta no registro de imóveis. Na busca pela casa própria, a família deve ficar atenta a juros e rendas. Ela tem que saber qual é o tipo de imóvel que ela quer comprar. E o segundo, saber quanto é que eu posso pagar por esse imóvel. A partir do momento que eu respondo a esses dois questionamentos, eu vou entender qual é o meu padrão de vida, quanto é que eu posso comprometer parte da minha renda na aquisição desse bem. O que é interessante perceber é que eu tenho sempre que guardar de 20% a 30% do valor. Ou seja, para guardar, fazer uma poupança, uma reserva financeira, ou para poder direcionar para o financiamento. 5 mil homens das Forças Armadas participam de um exercício militar no norte do país. A Operação Amazônia 2012 contará com a participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e tem o objetivo de aprimorar o trabalho conjunto das três forças para atuarem no ambiente ribeirinho e de selva. O treinamento começou no Foz do Rio Amazonas, aliás, na Foz do Rio Amazonas, e segue até o dia 28 nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. Além de exercícios militares, serão feitas ações de apoio médico e odontológico às populações que habitam as margens dos rios Solimons, Purus e Juruá. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas sejam atendidas. Cerca de 41% dos rendimentos dos contribuintes em 2012 foram destinados ao pagamento de imposto sobre consumo e patrimônio. E quanto será que o paraense paga quando o assunto é imposto sobre produtos? Com o ICMS mais caro do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Pará nos oferece o imposto considerado alto. O paraense paga, em média, cerca de 50 tipos de impostos. O ICMS é uma taxação em cima de produtos de consumo, onde cada estado estipula a sua percentagem. Então, o estado do Pará cobra um dos ICMS se não for o ICMS mais alto do Brasil. Isso é questão de política, isso é questão de governo, de pensamento do governo. Assim como o ISS, que é um tributo municipal, onde o município pode cobrar até 5%. Aqui em Belém é cobrado o teto máximo de 5%. E você encontra outros estados que cobram 2%, 2,5%, 3%. Então, isso é uma questão realmente política, de pensamento político, de planejamento de cada governo, onde a gente já vem, já há um certo tempo, sentando na mesa e debatendo esses valores. Para orientar a população sobre a importância de saber sobre os valores pagos em impostos e outros benefícios, Belém agora já pode contar com o Impostômetro, que funciona na sede da Associação Comercial do Pará. O Impostômetro, ele está na rua, é um painel muito bonito, muito bem feito, que chama a atenção. Eu acredito que dessa forma a população vai começar a prestar atenção na alta carga tributária do Brasil. O Impostômetro já existe em São Paulo e outras capitais do Nordeste. E pode oferecer ao cidadão informações como, por exemplo, que até maio do ano passado, os brasileiros pagaram 547 bilhões em tributos. A média é de 2,8 mil por habitante. Até o final deste ano, a cifra pode atingir 8 mil. Mas, para onde vai tanto dinheiro do brasileiro? O feirão do imposto, ele foi feito, pensado, justamente para conscientizar essa população e para que essa população cobre dos seus governantes um retorno desse imposto. Então, esse imposto, ele deveria retornar para a população em uma boa educação pública, saúde de qualidade, segurança pública, saneamento, que são coisas que todos nós sabemos que não é coisa bem feita, não é coisa de primeiro mundo. A cobrança de imposto, ele seria também para financiar esses tipos de projetos sociais. Para ficar de olho na alta carga tributária, o paraense pode contribuir nas fiscalizações. Existe um movimento hoje chamado Brasil Eficiente, onde nós estamos recolhendo assinaturas no Brasil todo e envio dessas assinaturas para o Congresso Nacional. Qual é a finalidade desse abaixo-assinado? É uma tributação, ou melhor, uma cobrança tributária mais simplificada para a população, que ela entenda de forma melhor e mais fácil o que é tributo e o que é que ela está pagando. Além disso, a gente procura também nesse abaixo-assinado uma clareza maior para a população, para o consumidor, da aplicação dessa verba, dessa tributação, onde é que está sendo aplicado. A Receita Federal deu início a um processo para cobrar 86 bilhões de reais em dívidas vencidas de empresas e contribuintes. Haverá uma série de ações simultâneas para realizar estas cobranças. A maior parte dos débitos é dos chamados grandes devedores. Nestes casos, serão cobrados 317 contribuintes, sendo que 312 são de empresas de todos os setores e cinco pessoas físicas. Além disso, também serão emitidos atos declaratórios para excluir cerca de 442 mil micro e pequenas empresas inadimplentes. Elas terão 30 dias para regularizar sua situação. E você acompanha ainda nesta edição, Monsenhor Raimundo Possidônio se torna membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Intensifica a procura por camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E emoção e fé marcam visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Comunidade Carcerária de Belém. A Comissão da Verdade vai restringir suas investigações a agentes públicos e excluir apurações sobre crimes cometidos por opositores da ditadura militar. O alvo das investigações da comissão era questionado desde a sua criação. Alguns setores da sociedade reivindicavam a apuração de crimes cometidos por grupos de esquerda opositores do regime. Os membros da comissão consideram que os opositores ao regime já foram punidos anteriormente pelo próprio Estado. Hoje a Igreja de Belém ganha mais um representante no Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Monsenhor Raimundo Possidônio foi escolhido por desenvolver estudos sobre a história da igreja na Amazônia. A repórter Larissa Cristina conversou com o sacerdote sobre a escolha. Monsenhor, fala para a gente o que significa para o senhor essa eleição, essa escolha? Bom, pessoalmente, eu diria até uma honra ser escolhido para participar deste Silogeu, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Exatamente porque dele fazem parte pessoas iminentes que lidam com a história, com a geografia aqui em nosso Estado, são pessoas ligadas à academia e à sociedade como um todo. Então, compartilhar com essas pessoas e dialogar com elas a partir da história, para mim é muito importante, pessoalmente. Mas eu vejo mais ainda. Eu creio que estar lá como padre significa também uma presença da Igreja Católica num instituto como esse, e que não é só um instituto fechado em si mesmo, mas ele tem uma repercussão na vida acadêmica, na vida da nossa sociedade, na guarda da memória da nossa cidade, sobretudo, e da região amazônica. Então, é a presença da Igreja que deve procurar o diálogo, estabelecer um diálogo, um relacionamento com essas instituições e também com essas pessoas, sobretudo. Agora, ocupar a cadeira Dom Macedo Costa, o que isso significa? Pois é, para mim é mais do que uma honra. Na verdade, eu diria até um compromisso, uma obrigação de manter viva a memória de um dos maiores bispos da nossa região. Dom Macedo, como a gente sabe, governou o bispado durante 29 anos e teve uma atuação brilhante em termos, não só da vivência do seu pastoreio, mas uma atuação que repercutiu em Belém, na sociedade como um todo, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele disse, por tudo aquilo que ele defendeu em termos da fé e também dos interesses da Amazônia, mas que repercutiu também fora daqui. Dom Macedo Costa se tornou uma referência do episcopado, porque mesmo vivendo num lugar tão distante como Belém, ele se tornou uma liderança na Igreja do Brasil. O senhor também vai buscar como exemplo do seu trabalho o último personagem a ocupar essa cadeira, que é o Apio Campos, o cônigo. Como é que o senhor vê? O senhor vai tirar realmente um pouco do trabalho dele também? Então, você imagina, eu vou ocupar uma cadeira que tem como patrono Dom Macedo Costa e vou ocupar a cadeira que pertenceu, por último, ao cônigo Apio Campos, que é outra figura extraordinária do nosso clero, embora do modo dele. Na verdade, o cônigo Apio não teve um grande trabalho pastoral por causa de alguns problemas de doença, de enfermidade. Mas o que ele fez em nível da vida da Igreja, de ajudar a Igreja a pensar a sua missão pastoral, de ser uma presença da Igreja nos meios acadêmicos, estudantis, artísticos, literários da nossa cidade, realmente isso é importantíssimo. Homenagem a Carlos Gomes. Hoje, na sala Hétor Ibocio, em Belém, acontece um recital em comemoração aos 116 anos de nascimento do mais importante compositor de ópera brasileiro e autor da ópera, O Guarani. Farão parte do recital os cantores lírico Dione Colares, Luciana Tavares e Tiago Costa, além dos pianistas Adriana Azulay, Ana Maria Haddad, Lúcia Azevedo, Ivana Venturiere, Gélda Liane, Humberto Azulay e Paulo José Campos de Melo. No repertório, obras famosas de Carlos Gomes. A apresentação começa às 18h e a entrada é franca. A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Amazônia, que começou em agosto, terminará no mês de outubro, nos estados do Pará e do Amapá. O percurso da cruz e do ícone de Nossa Senhora começa no dia 1º de outubro, na Diocese de Óbidos, e termina no dia 30, na Prelasia do Marajó. Os símbolos da JMJ visitarão todas as dioceses e prelazias do Regional Norte 2 da CNBB durante o mês de outubro. Duas grandes celebrações, Bote Fé, estão programadas nos dias 16 e 17 na Diocese de Macapá e entre os dias 18 e 20 na Arquidiocese de Belém. A visita à capital paraense coincide com as celebrações do Sírio de Nazaré 2012, que acontecerão ao longo de todo o mês na capital paraense. Agora o tema é Sírio de Nazaré. Durante a procissão, os fiéis fazem questão de vestir camisas com a imagem da Virgem. O vestuário é tradicional nesta época e dá oportunidade de geração de renda a artesãos locais. Quem conta esta história é a repórter Larissa Cristina. As camisas tomaram conta da sala de Dona Conceição. É no ateliê improvisado que ela produz um dos símbolos mais tradicionais do Sírio, as camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O trabalho é feito com amor e reflete a devoção da artesã. Eu gosto muito, eu amo porque eu sou apaixonada por Nossa Senhora. É tanto que até eu falar assim me emociona. É uma coisa que eu faço e me satisfaz, principalmente o meu coração. A produção iniciou há cinco anos e desde 2010 ganhou proporção nacional com a exposição na Praça da República em Belém. Para se manter no mercado, a artesã procura inovação. Ela faz cursos de customização e utiliza materiais diferentes para compor as camisas. Além dos tecidos, ela utiliza fitas e pedrarias. Algumas são desenhadas e pintadas. Os modelos variam de acordo com a criatividade da artesã. Primeiro o amor, né? Segundo a criatividade. Porque é uma coisa que eu faço e eu fico, sou feliz fazendo aquilo, trabalhando aquilo que eu gosto. Trabalhar sobre Maria, sobre as coisas de Nossa Senhora é muito importante para mim, é maravilhoso. Porque eu sou devota dela. A procura pelas camisas ocorre o ano inteiro. Dona Conceição aproveita para montar modelos exclusivos como a mãe e filha. Duas camisas iguais no tamanho adulto e infantil ou com colete, a mais procurada atualmente. As peças variam de R$ 25 a R$ 50. O arcebispo de Belém, do Alberto Taveira, visitou o centro de triagem da Marambá em Belém. Um momento de muita fé e emoção para os internos. Foi em clima de oração e reflexão a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aos 196 internos do centro de triagem da Marambáia. Dom Alberto Taveira explicou algumas partes da Bíblia e falou da importância da fé em Deus que devemos ter em vários momentos de nossas vidas. E em seguida, abençoou os internos. Os funcionários também participaram. Foram sorteadas Bíblias e imagens da Mãe de Jesus. Durante o sírio, nós não queremos que fique qualquer espaço da nossa arquidiocese sem a presença amorosa, o testemunho deste amor de Deus através da Virgem Santíssima. E é com muita alegria que nós fazemos isso. Porque sabemos que, como apóstolos, como sucessores dos apóstolos, temos que chegar a todos os lugares para dizer como Jesus pediu a paz e esteja nessa casa. Nós queremos comunicar essa paz. Queremos comunicar o amor de Deus a todos. E eu posso testemunhar a grande aceitação. E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida pelas mãos do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Mendes, e fez a primeira visita à comunidade carcerária da região metropolitana de Belém. Ave Maria Os olhares libertos pela fé e atentos para vê-la passar. Alguns cheios de emoção, outros apenas curiosos. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré que peregrina pelas ruas de Belém, agora peregrina pelo cárcere do Centro de Reeducação Feminino do Pará. No local, mulheres de várias idades, com histórias de vida socializadas pela convivência. Mulheres que têm como principal perspectiva a esperança. O Centro de Reeducação Feminino do Pará tutela 630 internas. 70% delas são presas provisórias, que ainda aguardam a análise de seus processos para julgamento. Por mais que você trabalhe a questão da ressocialização no conjunto de trabalho e educação, a religião ainda é o ponto mais forte. Ainda é o ponto mais forte e o socializador das internas e acho que dos demais internos do Estado. Mais que a emoção causada pela proximidade do sírio, a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré traz a alegria que Maria levou à sua prima Isabel. A imagem remete-nos para a figura da Mãe do Salvador, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que visitou a sua prima Isabel. e Nossa Senhora levou uma grande alegria a Isabel, que a recebeu com muita fé, sentiu-se honrada e pôde exclamar como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar. Há quem pense que a privação da liberdade é pouco para quem cometeu crime, mas a saudade da família e dos amigos, a sensação de abandono e de culpa, e a discriminação social que deixa marcas difíceis de apagar, são punições que levam a uma reflexão sobre seus atos e abrem espaço para a devoção. Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Maria, gratia, Maria, gratia, E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho